O Criciúma recebeu o Havaí no Heriberto Hulci e se deu bem. Lincoln recebeu bom lançamento e com muita categoria. Deu um leve toque para abrir o placar para o Tigre. Quatro minutos mais tarde, Rony arriscou de muito longe e o goleiro Zé Carlos falhou. 2 a 0 final, Criciúma é o terceiro, o Havaí o lanterna.